Eu tenho dito muito que se Lula tivesse sido um bom presidente da república lá atrás, hoje já seria ruim ele voltar, porque as ideias ficaram velhas, ultrapassadas, o mundo mudou muito nesses últimos anos. Na época que ele foi presidente, com o vento soprando a favor, com todo o vento soprando a favor, com boom de commodities, nenhuma mudança estrutural foi feita. Não se aprovou o marco do saneamento, autonomia do Banco Central, lei da liberdade econômica, reforma da previdência, reforma trabalhista, nada, nada. Ou seja, nos condenaram ao subdesenvolvimento, nos condenaram à pobreza, deixamos de aproveitar uma oportunidade. E agora, com todo o vento soprando contra, e você falou do Paulo Guedes, nós aprovamos uma série de reformas estruturais. E aí o Brasil hoje está gerando emprego, 16,7 milhões de postos de trabalho. Nunca se abriu tanta empresa no Brasil, graças à lei da liberdade econômica, graças às reformas que foram feitas. O Brasil esse ano vai crescer 3,1%, 3,2%. Estamos dando o salto. E uma coisa interessante, com a inflação baixando, e sabe o que aconteceu? Houve formação de líderes. O secretário da Pesca, Jorge Seife, virou senador da República. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, virou senadora da República. Damaris Alves, a ministra dos Direitos Humanos, senadora da República. Rogério Marinho, o cara que acabou as obras do São Francisco, senador da República. E a gente vê um partido que está preso há 40 anos na mesma pessoa. E quando a gente vai pegar quem fez parte, quem foram as lideranças nesses últimos anos, a gente vai ver lá, Zé Diceu, preso. Bacari, preso. Palocci, preso. O próprio candidato a presidente, preso. Essa é a diferença. Essa é a diferença de uma linha, que foi bem sucedida, contra uma linha que foi mal sucedida. É por isso que eu acredito, Haddad, na linha do progresso, na linha da prosperidade, na linha da livre iniciativa, na linha do trabalho, na linha do capital privado, na linha que vai gerar emprego e renda para as pessoas.